Se fosse para transformar o teu ex-namorado num animal, que animal seria olhando para as coisas que ele já fez por ti? Jacaré. Jacaré por quê? É terrível, é horrível. E quem fez o relacionamento ao terminal? O jacaré ou foi você? Provável eu. Eu não vou explicar com o animal, é claro. Se fosse para transformar o teu ex-namorado num animal, que animal seria pelas coisas que ele já fez por ti? Um urso, eu acho um panda. Um cão. Fez então que ele está fumando um cão. Se comporta muito mal. Se comportou, então, é o ex, se comportou muito mal. Sim. Leão. Por quê? Comeu muito. Cão. Queijo que é o outro então. Ele é um cão. É um cão. Comentou o teu erro. Se fosse para transformar o teu animal, o teu ex-namorado, que animal seria? Porco! Porco! Um cão. Leão. Um tigre. Se fosse para transformar o teu ex-namorado num animal, que animal seria? Cão. Cão. E faz o quê? Nunca entendei. O que ele te fez então? Muita coisa de errado. Traiu muito. Traição inormal. Traição inormal. Nem por causa da traição. É porque ele mesmo é um cão. É mesmo um uu. Uuuu mesmo. Tchau. 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 Tchau.